Olá malta, bem-vindos a mais um Odotipo, aqui na Betopédia, falo-vos o Pedro. Vou lançar aqui o derby de Lisboa, um grande clássico. O melhor jogo da jornada, em perspectiva. Portanto, vou aqui lançar um jogo com golos, é isso que eu espero e prevejo. O Palhinha não joga o tampão da equipa de Sporting. É o jogador mais importante da equipa, mais importante com a Coates, mais importante com o Pote, mais importante com o Adan e mais importante com o Porro. É o equilíbrio e, portanto, sem ele, o Sporting vai passar um mau bocado, como se viu quando ele não jogou. Eu não tenho a certeza absoluta do que o Lugo dizer, mas eu acho que ele não jogou com o Ajax. Tenho quase a certeza absoluta que ele não jogou com o Ajax. Porque ontem vi o programa do Canal 11, podia estar aqui a dizer que... Podia ter visto antes de fazer a Áudia, mas também não é muito importante se ele jogou ou não com o Ajax. Ele não jogou na Luz, por exemplo, no ano passado, e o Sporting perdeu. Sofreu 4 e levava para o I7. Mas também temos que ver com esse jogo. Eu sei que esse jogo foi depois de ter ganho no campeonato, etc. Eu sei. Mas o Sporting não queria perder. Portanto, passou dificuldades e muitas dificuldades. Agora, se o Benfica vai vencer o jogo, talvez vença a partida. É provável. O Benfica em transições e o Jus vai tentar aproveitar isso, que é o espaço nas costas da defesa do Sporting, que viu-se com o Tondela. Claro que o Amorim também não acredita que vá subir muito o bloco, mas ainda assim pode sofrer um pouco com a velocidade do Daren. Mas, por outro lado, o Sporting acabar o jogo sem marcar não me acredito muito. O Benfica não é uma muralha defensiva. Tem levado sempre um golete. Claro que não se fragou os bolinenses. Também, quando era novo, não era muito provável. Apesar de o bolinense ter ganho dois cantos. Uma coisa um bocado estranha. Mas pronto. E é isso, malta. Vou, para terminar, a tipo lançada é, como é óbvio, é mais 2,5 acima do par. Tenho que aproveitar isto. A 2,03. Tá? Um grande abraço a todos. E aí, vamos lá.